Uma operadora europeia criou um protótipo de um pequeno dispositivo que promete popularizar o acesso ao 5G por pequenas e médias empresas na Europa. Vamos conhecer. Um pequeno Raspberry Pi 4, que tem o tamanho mais ou menos igual ao de um cartão de crédito comum, é a base de um protótipo criado pela operadora europeia Vodafone para popularizar o acesso a uma conexão 5G privada pelo mesmo preço de um roteador Wi-Fi. Essa iniciativa tem como público-alvo as residências e as 22 milhões de pequenas e médias empresas na Europa. A ideia é oferecer um produto acessível, portátil e seguro para além das grandes empresas principais usuárias da nova rede móvel por conta da necessidade de operar simultaneamente uma série de máquinas, robôs e equipamentos. Além do Raspberry Pi, o dispositivo conta com uma pequena placa de circuito de rádio definida por software, responsável por transformar qualquer plataforma de computação em uma estação 5G em miniatura. Embora ainda esteja em fase de protótipo, a criação tem o potencial de trazer novas tecnologias de nuvem, inteligência artificial e big data às pequenas e médias empresas, em especial por conta da redução do custo de entrada à tecnologia e por permitir a configuração instantânea de uma rede privada própria em qualquer lugar. Tem novidade na vacinação contra a Covid-19 a partir da semana que vem. Olha só! A primeira etapa do plano de vacinação contra a Covid-19 em 2023 vai começar na próxima semana, segunda-feira, dia 27 de fevereiro, já com as vacinas bivalentes da Pfizer. Em relação aos imunizantes anteriores, essa nova dose tem a vantagem de proteger contra a cepa original e também contra as subvariantes da Ômicron. Segundo o Ministério da Saúde, a campanha começará pelos grupos mais vulneráveis, desde que as pessoas tenham sido imunizadas com ao menos duas doses da vacina monovalente. Ou seja, quem tomou apenas uma dose até agora, terá que tomar a segunda antes de estar apto a receber a vacina bivalente. A ordem de vacinação dessa primeira etapa é a seguinte. Na fase 1, pessoas com 70 anos ou mais, moradores de instituições de longa permanência, imunocomprometidas, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Na fase 2, quem tem de 60 a 69 anos. Na fase 3, gestantes e mulheres que deram à luz recentemente. Na fase 4, profissionais da saúde. Os calendários municipais e estaduais podem ter variações e por isso é importante você consultar o calendário da sua região.